Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar a respeito de Mir 4 Muita gente tá falando que é scan o jogo ou não Eu quero mostrar pra você que dá pra jogar Mir 4 E que dá pra se divertir e de repente fazer até uma grã Então se quiser ficar ligado, deixa aquele like e let's bora começando mais um Diário do Guerreiro Muito bem meus brothers, vou começar mostrando pra vocês o seguinte Galera tá falando o seguinte Cara, Mir 4 é muito scan Vou parar de jogar Mir 4 Vale a pena ainda, Johnny, jogar Mir 4 Eu quero que você saiba o seguinte Se você quiser se divertir, dá pra você se divertir no Mir 4 Até o level 100 você vai upar de boa No level 100 vai te pedir um pouco de investimento, de tempo É um MMORPG Todo MMORPG pede tempo, dedicação Só que o jogo Mir 4 é muito competitivo Então tem os jogadores tryhard Aquela galera que joga 24 horas mesmo Deixa o computador ligado e tudo mais Eu deixo o computador ligado aqui direto Nem sempre eu tenho tempo pra isso Eu vou deixar rodando um vídeo aqui Teve um evento no Mir 4 Que nós podíamos invocar esse boss aqui no Carmezim Eram dois bosses Olha o tanto de baú que ele me deu Ele me deu muito baú Ah Johnny, eu não consigo fazer isso e tal Cara, você não consegue fazer isso porque você tem que se juntar com uma galera O Mir 4 é pra você jogar junto Aqui nós juntamos uma galera Tinha o Malboro aqui dando uma escolta também Tinha uma galera muito boa Olha o tanto de recurso que esses baús me deram Eram muitos baús Era um papo de 15 baús Veio baú dourado, veio baú vermelho E aqui você vê que o jogo ele te dá recurso Olha, olho e tal Eu peguei alguns itens épicos, tá? Pra craftar Só com isso daqui Eu gastei dois bilhetes do meu char principal E dois da minha alt E esse bilhete, né? Esse incenso aí de invocação Eu vi que tinha muita gente vendendo por 200 de gold Olha o que você tava vendendo por 200 de gold, cara Você tava vendendo muito item E com isso os jogadores tryhard que caixam Acabam se dando bem, né? Tem os problemas também de várias organizações Eu não vou falar de uma só específica Porque vai aparecer perseguição Então eu vou falar de boa mesmo É um jogo predatório É um jogo competitivo É um jogo que chega a ser um jogo do ódio Que as pessoas confundem Brigam, né? Por conta de recurso no jogo Ele foi feito pra ser assim É um MMORPG que dá pra você ganhar dinheiro Então a galera pega e fica louca com o jogo Só que, caras Para de se vender Para de chegar Ah, me dá 200 de gold Eu vou vender então Porque eu não consigo Não Faz igual nós fizemos aqui A União Europeia Brasileira Brincando com esse nome A União Europeia Brasileira Mas é uma galera que tá jogando junto É uma galera que tá ficando cada vez mais forte E jogando juntos Aqui, ó A galera tá junto aqui Invocando Boss, cara Do crachá E olha o tanto de recurso Eu gravei dois vídeos, cara De tanto recurso que deu Mas deu recurso pra caramba Deu recurso pra caramba Johnny, eu quero jogar E eu quero Olha lá, ó Combinei, olha lá Veio o épico, ó Eu quero jogar E eu não sei o que fazer, cara Eu quero, sei lá Quero ganhar um dinheiro Mano Dá pra você ganhar um dinheiro Sabe o que você pode fazer? Ah, eu vou vender gold Pega Cria um char até o level 100 Ou 95 E tenta colocar ele pra farmar Vende esse boneco Você consegue vender esse boneco aí No X Draco Sei lá, 250 reais Se ele tiver minerando legal Ah não Eu prefiro minerar Eu tenho tempo Tenho computador aqui Pra deixar ligado Cara, faz suas outs Chega no dono aí do servidor O rei de bicho Fala Brother, é o seguinte Deixa eu colocar o outro vídeo aqui Eu tenho Eu tenho Algumas outs Eu gostaria de deixar farmando Eu só farmo Pra fazer gold De repente você fala pro cara Não, eu vendo gold pra você Eu farmo e vendo gold pra você No preço melhor Se você quiser fazer uma grana Dá pra fazer uma grana Tudo exige Um pouco de esforço A questão do scan Eu fico chateado também O badalhoca Olha lá, já peguei um olho épico Vocês viram ali O olhinho de dragão épico Questão de sorte De probabilidade Cara, o badalhoca tem azar danado É um azar danado Mas é que eu quero mostrar pra vocês É isso Beleza Tem azar Pra Pra pegar item Né Pra Invocar as paradas Mas Se você conseguir pegar recurso Você vai ter as coisas Pega as coisas garantidas do jogo Não tenta pegar coisa com probabilidade A probabilidade se vier Veio É igual ganhar ali na No jogo do bicho Na quina Na loteria Né Às vezes é meio difícil mesmo Ganhar as coisas aqui no Mirfo Mas não desanima do jogo Não desanima do jogo E tem muito jogo bacana Chegando também Da própria WeMade Né E quando eu peguei esses itens aqui Que eu vi Isso eu falei Cara, tá aí Tá aí Né Os eventos estão ajudando Tá vindo muito evento A WeMade Vai fazer cada vez mais eventos Pra gente evoluir Pra gente ganhar as coisas Cara, tem essas brigas aqui De servidor O badalhoca tá lá Com quase 28% Já pro 129 Tem essas brigas do servidor Que os caras não deixam farmar É Eles mesmos, cara Eu acredito que eles vão ver Falar Pô, a gente tá ganhando menos Dark Steel, né Que é a moeda aqui do jogo O minério aqui do jogo Por que a gente tá ganhando menos Dark Steel? Igual aqui no servidor que eu tô A DTM Não tá deixando ninguém Farmar Só se for da DTM Né Ah, isso tá errado Tá certo Cara, quem sou eu pra dizer Né Cada um Age da forma que quiser Eu não agiria assim Porque quanto mais gente Mineirando na pedreira Eu acho que é melhor Pros clãs, né Porque o vale ali Dá uma porcentagem O dono de Bichon O rei de Bichon Ganha uma porcentagem também Então é melhor Ter muitas pessoas jogando Porque vai gerar Mais hype do jogo Vai gerar mais Dark Steel Pra eles E por aí vai Do jeito que eles estão fazendo aqui Eles acabaram de tomar Os três vales E estão fazendo a limpa Agora a gente não sabe Semana que vem De repente o jogo pode mudar também Pode vir uma galera aqui E arrebentar Pegar os vales de volta Joga Mirfor, cara Pra se divertir Se você quiser ganhar uma grana Dá pra ganhar uma grana também Procura amigos pra jogar Procura um grupo legal Pra vocês jogarem juntos Ah, não vou pegar o World Boss Não vou pegar essas coisas Não tem problema, cara Tem uns eventos Tem uns eventos E agora com esse lance De mercado global Você... Ó, 14 dias de check-in Ó, o tanto de item que deu Ó, tá vendo É... Agora com esse lance De item global, né De mercado global Perdão Fica muito mais fácil Vender as coisas Você pode comprar Dark Steel Ó, Dark Steel Tá caindo o preço Tá caindo o preço Do Dark Steel Você pode pegar um item E vender o item Olha lá Sete mil de gold Três mil de gold Lembrando que mil de gold O pessoal tá vendendo hoje Que eu tô gravando esse vídeo Por trinta e cinco reais Mais ou menos Caiu bem o preço Mas dá pra você jogar E se cair o preço Fica melhor ainda Pra você melhorar teu personagem Então pensa nessa forma O Diário do Guerreiro continua O Guerreiro Badalhoca aqui continua Tô no quarenta e dois Porque meu clã tá aqui O clã que eu jogo tá aqui Não é meu clã É o clã que eu jogo Tá aqui Então eu não vou parar Olha o tanto de item Que eu peguei Com esse evento Olha aqui Tem quatro desses Quatro desses Dois Três Dois Se eu entrar aqui no meu baú O jogo é scan É scan Mas eu tenho aqui ó Mais oito Mais oito Mais oito Luva Ah é difícil pegar E conseguir O item lendário É difícil Pô é difícil pra caramba Então o que eu Badalhoca tô fazendo Eu e o Johnny Tô fazendo com Badalhoca Eu tô querendo colocar Meus itens mais quatro Vamos colocar isso tudo Mais quatro Vamos fazer essa Essa parada E vai ficar Mais fortinho E vamos Vamos pano as coisas Enquanto meu clã Tiver aqui Eu tô aqui Se meu clã decidir Pra outro servidor Eu vou pra outro servidor E assim vai O jogo é legal Vale a pena continuar jogando Mas eu quero que você Fala pra mim no comentário O que você acha do jogo O que tá acontecendo no jogo Que tá te animando E o que tá acontecendo Que tá te desanimando Vamos tentar juntos Achar uma solução E conta comigo sempre Aqui no canal Pra tá ajudando vocês Bom meus brothers Mas é isso Diário do Guerreiro Hoje foi mais assim Falando do jogo Vale a pena ou não vale a pena É isso Entra no nosso grupo do Telegram T.me Barra canal do Johnny Sempre tem novidades lá Lives tão rolando Dá pra gente se divertir Não só com Mifor Com outros jogos também E ganhar uma grana Deixa um comentário Fala pra mim O que você tá achando Não deixa de comentar não Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou O que você tá achando